E em Santiago, no Chile, Brasil e Chile fecharam diversos acordos. Um deles prevê a interligação dos portos entre os dois países. A repórter Priscila Machado acompanhou. No encontro oficial com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, foram tratados de temas ligados à energia, ciência, tecnologia e infraestrutura. Discutido ainda um projeto de interligação entre os portos dos dois países. Para a presidenta, é primordial a cooperação com os países da América Latina para superar a crise financeira internacional. Nós vivemos numa região do mundo onde nós não temos conflitos étnicos, nós não temos guerras e nós resolvemos os nossos conflitos através do diálogo. Isso torna construir essa área de harmonia na nossa região uma questão relevante, uma questão que eu acho que se torna até símbolo para o resto do mundo. Segundo a presidenta Dilma, o Brasil está disposto a aumentar a cooperação com o Chile. Foram assinados acordos nas áreas de educação, cultura e pesquisa. Um deles vai permitir que o Brasil utilize as instalações chilenas na Antártica, até que a base Comandante Ferraz, que foi atingida por um incêndio, seja reconstruída. A presidenta Dilma também teve encontros fechados com o presidente do México, Henrique Pena Nieto, com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, e com a primeira-ministra alemã, Angela Merkel. Os chefes de estado compareceram à capital chilena para participar da primeira cúpula entre a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e a União Europeia. O encontro reuniu representantes de 60 países, que discutiram como melhorar as relações comerciais e investimentos, cooperação internacional, além de direitos humanos.